Quanto ganha uma personal organizer? Como é que foi ali o meu ganho como personal organizer logo no início? Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava em torno de dois mil e pouquinhos reais por mês, tá? Era o meu salário mensal. Um bom salário, não é um salário ruim. E quando eu decidi sair, era não só por uma questão de dinheiro, era por uma questão de fazer algo que eu realmente gostasse, me dedicasse e fosse incrível pra mim. Que eu pudesse ajudar mais as pessoas. E logo depois eu fiz um curso, eu saí da empresa, fiz um curso. Em torno de uma semana depois que eu terminei esse curso, né? Eu, utilizando as redes sociais, eu divulguei um pouco o meu trabalho, que eu tava começando a trabalhar com isso. E eu consegui um cliente que me pagou três mil reais por sete dias de trabalho. Sete. Sete dias de trabalho. Foi um trabalho na casa inteira de um senhor. Hoje uma personal organizer aí ganha, pela hora dela, tá? De oitenta, né? A cento e cinquenta reais, mais ou menos, tá? É a média que tá se cobrando. Então, se você tá começando, você vai cobrar ali uns oitenta, né? Então, assim, era realmente um bom dinheiro. Não tô dizendo que vai ser assim pra você. Pode ser, pode não ser, né? Mas, como eu falei, tinha ali atrás o quê? Uma Priscila muito determinada, com muita vontade de fazer acontecer. E foi só isso que me levou até aquele cliente a fazer o primeiro, e depois a fazer o segundo, e depois o terceiro, né? No início não foi muito uma questão de indicações, tá? Porque as pessoas estão conhecendo o teu trabalho, estão fazendo um primeiro serviço. E aí, às vezes, na segunda vez, ela fala Pô, eu tenho que indicar essa pessoa pra outras pessoas, né? Eu tenho que indicar esse profissional pra outras pessoas. Isso já aconteceu comigo, né? Depois de algum tempo, voltei pra fazer uma mudança de uma cliente, tá? E aí ela foi e começou a me indicar pra algumas outras clientes. Pra algumas amigas e tal, que viraram clientes. Porque ela começa a ganhar muita confiança em você, né? Você já fez dois trabalhos pra ela. É mais fácil você conseguir indicações nesse caso. No iniciozinho, não é tão fácil. Então, por isso que eu me joguei muito nas redes sociais, né? E consegui, com isso, espalhar um pouco mais a minha mensagem. Consegui chegar na casa dessas pessoas pra que elas, de fato, me contratassem e me chamassem até a casa delas. Eu acredito, de fato, que a internet faz muita diferença pra isso. A gente pode mudar nosso trabalho de forma muito fácil, simples, né? Depois você vai pensando em crescer, em ter um site e tudo mais. Começa de uma forma simples. Começa de uma forma simples. Começa de uma forma simples.